Vou fazer um pouquinho diferente hoje então, fazer praticamente do zero aqui com um cold and dark. Então a aeronave totalmente desligada, como se tivesse, fomos os primeiros a voar no dia. Então, tem uns cheques que a gente faz aqui que está no QRH, que é para energizar a aeronave de forma segura, sem colocar nenhum risco para as pessoas que estão ao redor da aeronave e tudo mais. Então, Engine Master 1 e 2 off, Engine Mode Selector normal, Weather Radar desligado, porque o radome aqui na frente do avião pode disparar ondas micro-ondas em quem estiver ali na frente, não é interessante. Landing Gear down, Both Wipe Selectors off, Battery a gente já pode colocar em alto, checa a voltagem, está vendo? 28 volts antes de ligá-las. Vou só colocar um pouquinho de brilho aqui, porque ele costuma desligar totalmente o brilho dessas telas. Então, a gente checou a bateria, a gente já pode usar external power também, está disponível aqui para a gente usar. APU Fire Test, a gente checa a APU porque o próximo item a gente vai dar partida na APU. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com o som, são 6 indicativos para o APU. Então, testado o Fire do APU, já podemos dar partida na APU. Aguarda 3 segundos e dá Start nela. Então, APU Start. Então, a gente aguarda agora a APU ficar disponível e aí a gente já seta também o restante aqui. Só colocar brilho aqui nesses dois painéis, que quando você liga em Code & Dark, ela fica totalmente apagada também. Não vai ter informações necessárias aqui. Então, assim que você dá a APU, ele já vai mostrar aqui para você o status da partida, né? Guardando a temperatura atingir os mínimos. Só adiantar uma coisinha aqui. 9 toneladas de combustível com 144 a bordo. Então, APU Avail aqui, já está disponível. Então, a gente pode setar o ar-condicionado, as packs, né? External Power a gente vai manter porque aí a gente economiza a parte elétrica do APU. Então, deixa a carga com essa parte aqui embaixo. Cockpit Lights, a gente já pode, no caso, se fosse usar as luzes aqui, já poderia ir acionando. Só já deixar aqui. Depois eu vou checar isso aqui, mas eu vou deixar pronto já. A partir desse momento, a gente já ajustou as luzes, a gente pode dar um ICAN Recall. Ele, 3 segundos, essa tecla pressionada, ele volta no ICAN com todas as informações que tiveram no voo anterior, que o pessoal deu Clear. E aí, agora, é checar essas fluídos, está vendo? Então, a gente vem aqui em Doors, tem lá, 1400 PSI, Hydraulic. A gente vê se não tem nos reservatórios nenhum aqui abaixo do nível mínimo. Em Engine, a gente checa a quantidade de óleo do motor. Tem um mínimo no manual, isso daí está escrito lá, se não me engano, 9.5. Só que ele consome mais ou menos meio litro de óleo a cada hora. Então, meio quarto, né? Então, você tem que ficar atento, porque às vezes você vai decolar e vai ficar com óleo abaixo, no mínimo, durante o voo, porque o tempo de voo vai consumir óleo. Flaps, check position, up, zero. Speed brake lever, está retracted. Parking brake handle, já vou setar aqui já. On. A gente vê a pressão, está vendo, do acumulador? Nesse caso aqui, está zero. Então, o ideal é a gente até pressurizar esse freio, porque o freio praticamente está sem pressão aqui. Então, a gente avisa a manutenção, porque se alguém estiver mexendo em alguma parte de aileron ou flap, por exemplo, alguma coisa assim, ao energizar essa bomba elétrica, essas superfícies de controle podem se mover. Então, você avisa a manutenção, você chama a manutenção aqui no botão, né? Manutenção cabine, vai acionar o sistema hidráulico, ok? Aí, você aciona, você vai ver que a pressão lá embaixo do acumulador vai subir, ó. E a pressão dos freios do parking brake também estão juntas lá em cima. A partir do momento que está pressurizado, já pode desligar ela de novo. Não precisa manter ela ligada, porque ela pressurizada, ela já fica no mínimo lá, está vendo? Alternate braking, check. Aí, a gente checa os OIBs. Também são coisas que estão no QRH, é sempre atualizado esses OIBs, que são informações de manutenção. Emergency Equipments, a gente checa aqui atrás, está tudo no lugar. Rain Reppelant. É esse, é um visorzinho que tem aqui, que marca uma quantidade mínima de um reservatório ali, que é só verificar o nível. Circuit Breakers Panel. Todos esses Circuit Breakers que estão aqui em cima. Gear Pins and Covers, check on board and installed. Fica em umas caixinhas aqui atrás. E exterior walk around perform. Aí, a gente desce lá embaixo e faz um walk around completo na máquina. Só colocar aqui na visão externa, a gente faz mais ou menos uma verificação rapidinha, só para ver se não tem nada de anormal aí na máquina. Vamos para o que interessa. Então, a gente ter energizado a aeronave com segurança, aí a gente já pode vir agora para os briefs e tudo mais. O Airbus, ele tem essa sequência lógica para a gente seguir quando a gente vai fazer esses checks. Então, um, é o overhead. Dois, o painel central aqui. Três, toda essa parte de pedestal. Quatro, a gente pega o ATIS e configura todo o FMC. Cinco, a gente configura o FCU, né? Toda a FLAT Control Unit, todo o piloto automático. E seis, faz essa verificação lateral aqui, que é as máscaras de oxigênio. Segue para cá, faz praticamente uma leitura de todos os painéis, se estão todos ok. E isso aí, vamos começar aqui então. Então, eu não vou seguir a sequência aqui, apesar de ela estar aqui mais fácil para vocês verem. Eu vou só fazer a lógica mesmo, porque ela segue uma sequência bem perfeita mesmo. Tipo, na mesma forma que você faz leitura. Da esquerda para a direita e subindo em todos os painéis. Então, vamos lá. Não precisa, vou fechar aqui para a gente ir fazendo. O cockpit post recorder faz o teste. Alinha os inerciais. Sequência 1, 2 e 3. Não tem sequência para ligar, mas é só para você mentalmente ficar... Saber quais são os... Qual o número de cada um. Aqui já está armada as luzes de emergência. Vai fazendo tudo. Eu não vou falando cada uma aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu vou só fazendo conforme... Então, Engine 1 Fire Test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse item aqui e 8 com a oral, que é o que a gente está ouvindo. Então, Engine 2 Fire Test, 1, 2, 3 ali em cima, 4, 5, 6, 7 e 8 com a oral. Então, praticamente é um... 8, 6, 8, vamos dizer assim, quantidade de alarmes. A gente continua subindo aqui, já fizemos aí no meio, né? Toda a parte central. Aqui a gente tem esse áudio aqui que tem que fazer um ajuste aqui que eu não lembro direitinho qual que é. O CBs e tal, o áudio control panel, vamos embora. Então, o número 2, a gente check o ISIS, se você está com a proa correta no nível da elevação do campo e a gente reseta todos os ajustes do cronômetro. 2, então a gente parte para o 3. O 3 engloba como você vai deixar configurados os rádios, radar, check de portas, volta aqui para cima dos suítes, desce para cá novamente e verifica o Park & Break setado e o trem de pouso guardado aqui de emergência. Aqui também, o transponder vai ser o 2000 para a gente ter colagem e o tilt para o above, já está em stand-by. Então, 3 praticamente completo. Vem lá, aquela sequência que eu comentei. 2, 3, agora a gente vai para o quarto, que é o FMC. Para fazer o FMC, a gente pega o ATIS do momento. No caso aqui em Brasília agora, vento de 0,6 a 0,11, visibilidade acima de 10.000 metros. Fio a 0,2, 0 e esparsas a 10.000. 22 graus com 1.020. Então, vou voltar aqui. Para programar o FMC, a gente tem todos esses itens aqui, que a gente deve verificar. No MCDU aqui, todas essas teclas aqui, é você fazer esse, praticamente, falar esse Diff Strip aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. O Diff Strip é em Data, você vem em Aircraft Status, checa se é o motor da aeronave, que está compatível com o IRAC também, e o modelo da aeronave no MCDU. Então, vem em Init e aí a gente começa. Pode dar até um alinhar aqui para ele ir adiantando. Brasília, para Porto Alegre. Coletivo alternativo. Nosso valor está 3,057. Cost index. Vamos usar 8. Minuto de 0 vai ser o 360. Então, que nem eu comentei na sequência lá, né? O Diff a gente já fez o Data, Init, agora a gente vai para o F, que é o que? Flat Plan. Então, Olha lá, o Diff, vamos lá. Brasília, Departure. Vamos decolar da 11 direita. Saída Livevel no Bravo. Transição em Admin. Porto Alegre estava mais para 2,09, então vamos jogar o R-Nave da 2,09 aqui e depois a gente completa todo o plano. Recute. Insert. Esse é o plano de voo que a gente vai utilizar, então, de Brasília, Porto Alegre, Curitiba, 2 horas e 38, vai ser um pouco menos, mas é só para simular aqui mesmo. Então, em Admin, se a gente vai para a aerovia Upper Zulu 5. Então, só que ele já pode jogar até a Upper Zulu 13 aqui, ó. Que ele acha o ponto de intersecção das duas aerovias. Só tirar as descontinuidades, aí a gente já vai partir para uma tela melhor aqui para a gente conferir o plano, se está tudo correto. Então, vamos conferir aqui, ó. A gente vem em Flight Plan. Constraint. Para a gente já conferir também as chegadas, se não tem nenhuma restrição na nossa saída. Então, já dá para conferir aqui, ó, ponto a ponto. Então, saindo de Brasília, Livevel. A gente vai conferindo aqui os pontos, né. Segue até a chegada lá em Porto Alegre. Depois, chega na final. A gente vai voltar aqui para conferir ainda mais corretinho ainda. Continuando, então, ó. Você lembra a sequência de If Strip? A gente já fez o Flight Plan. O Second Flight Plan, a gente só copia o inicial. Se a gente tiver algum problema, eu vou fazer o seguinte, ó. Em Admin, Caso a gente tenha alguma pane de motor, eu vou colocar o retorno para Brasília. Então, por exemplo, chegando em Admin, ele já coloca aqui, ó, Brasília. Então, Brasília, eu vou colocar o seguinte. A gente vai estar aqui para o setor sul do aeródromo. Então, vamos retornar para a pista 11 direita com o X-Ray da 11 direita. Então, ó, por exemplo, chegou em Admin, ele já começa praticamente os fixos para a aproximação da pista 11 direita direto por Ninto ali, ó. Então, a gente vai pedir uma vetoração, ou vai pedir direto o Ninto e já vem direto para cá, para o aeroporto. Vamos seguir aqui, então, a sequência. GIFs. Agora a gente vai para o Second Flight Plan. E RIP. Então, vamos para o Radio Neve. Aqui a gente setaria, se fosse utilizar na saída aqui os VORs para... Se fosse uma saída, não fosse no caso aqui que a gente vai fazer uma saída reinável, eu posso já setar os VORs aqui. Se alguém... Quem gosta mais de fazer a navegação IFR HowData, é legal usar os... Usar os rádios aqui. Inclusive, até uma coisa que a TAM pede no voo de cheque deles lá, eles fazem no simulador do Airbus. E eles, inclusive, fazem o pessoal fazer teste voando realmente HowData assim, né? Então, uma dica aí para quem vai participar das próximas seleções, começar a trabalhar bastante isso daqui, para aprender a voar legalzinho mesmo nos rádios aqui do Airbus. Então, vamos lá para DIP DRIP, INIT B agora, né? A gente está com 9 toneladas e o nosso regulamentar para... O nosso regulamentar do Brasil é de 10% de A para B. Então, daqui a pouco ele computa aqui o extra time que a gente vai ter por esse voo. Vou usar algumas velocidades aqui que a gente não tem análise de pista de Brasília, vou só para não deixar em branco, lógico. Na Avianca o pessoal usa 800 pés, não sei se a TAM também usa. Então, 49 menos 1000, 39, mais 1, 2, 3, 4, 2, 9, 7, barra 4, 2, 9, 7. Então, 800 pés, a gente vai iniciar a redução do motor. O flap vai ser 3, que é a menor velocidade possível. Lógico que se você tiver que melhorar o segundo segmento, o ideal é usar menos flap. INIT B já fizemos e PERFORMANCE e PROGRESS RIP. Caso a gente tenha alguma pane, que nem eu falei, é bom deixar como referência, por exemplo, aqui. A 1.4 de distância está a Brasília, a pista 1 direita. Então, se a gente tem uma pane, a gente já vem para a PROGRESS. Esse aqui já vem, já sabe a distância correta para chegar em Brasília. Então, DIFF RIP fechado aqui, já finalizamos o preenchimento do plano de voo, volta, deixa aqui em PERFORMANCE, que é a tela que a gente vai usar para a decolagem. Sequência, vamos embora. Agora, podemos fazer o briefing de decolagem e também, inclusive assim, até tem no próprio FCTM do Airbus, ele tem toda essa sequência que você tem que fazer, que é o briefing de decolagem. Então, só rapidinho aqui, não vou perder muito tempo também com isso, porque não é o nosso intuito aqui. Estamos na posição 33 aqui de Brasília, a gente vai ser aqui na sequência pela Romeu e uniforme, até o ponto de espera da 11 direita. Então, confirmando aqui, dá 33, desce para a Romeu, uniforme, lá no ponto de espera Yankee, a gente ingressa na 11 direita e decola. A decolagem vai ser com a pista 1 no 1 direita, Livev 1 no Bravo, com transição em Edmin. Decola 4 e 100, primeira restrição, curva direita, Livev, restrita no máximo 0,90, 9 mil pés, é 0,90 mesmo, perdão, transição em altitude, que é 7 mil. Segue até Irula e Edmin. E aí, a gente já vai ingressar na aerovia para seguir até Porto Alegre. Só ver se tem mais alguma coisa que eu posso englobar aqui. Então, o combustível a gente está com 9 toneladas, confere de novo o flap que vai decolar, a pista e tal. Vai ser uma decolagem flex com 59 graus de temperatura conforme ele entrou aqui, 55 graus, perdão. A nossa seed também, já fiz um briefing rapidinho e em caso de procedimentos anormais, qual vai ser as velocidades que a gente vai utilizar. Ah, então no simulador a gente acaba nunca usando, eu pelo menos, acabo nunca usando essa parte de emergências, porque ainda não está no meu escopo ainda. Flight Control Unit. 36 mil pés. Tudo em Manage, Manage. Aqui a gente vai deixar em Constraint. E como a gente setou os VORs de Brasília como 1, então eu posso deixar ele marcado aqui para ele ficar exibindo o ponteiro aqui embaixo para a gente. 6, a gente avisa a manutenção. Manutenção, a gente vai fazer o cheque de máscaras. Se ele estiver com o fone lá, acaba dando todo aquele barulho no fone dele. Então, conferindo novamente as velocidades, 141, 141 e 147, nossa V2. 6, o sistema de navegação. E a última coisa que a gente checa aqui, pressurization, ver se está em automático a elevação do ponto de pouso lá. Então, aqui a gente finalizou o cockpit. Já podemos ir para o quê? Airbus. Flow. Checklist. Sempre tem essa sequência. Se você terminou o flow, você inicia o checklist. Então, before start. Cockpit preparation. Completed. Já terminamos tudo. Gear, pins and covers. Removed. Signs. On and auto. Adiers. Nav. A gente pode conferir aqui e também aqui. Em data. Monitor. Vai estar em nav em 3 aqui nos adiers. Volto para performance. Fuel quantity. 9,000 kg. Takeoff dataset. Embaral reference. 1013 set. Então, below the line. Chegamos aqui. A gente pode pedir autorização para a torre. Só que antes, só conferir se todas as portas estão fechadas e conferir com a manutenção também. Se o carro de, o garfo já está na posição, se o trator está na posição também. Então, desconectar a fonte externa. A manutenção está livre de desconectar a fonte externa. Park brake já está setado. Vamos solicitar o fechamento de portas e aguarda só mais um instante que eu já vou fazer a solicitação do pushback. Então, vamos lá. Bravo Romeo. Runway one more right. Push and start. Confirmos se a gente está na frequência correta. Então, já temos a autorização. Podemos já ligar beacon e continuar o below the line. Windows and doors. Close. Close. Conferido. Beacon on. Trust levers idle. E parking brakes. Já vou liberar aqui. Manutenção. Autorizado. Deve ter apertado alguma tecla. Está autorizado, então, o push. Liberando o parking brake. Sequência é o 2 e 1. A pista 1 e 1, no direito. Puxo iniciado, então. Librando o motor 2. Sequência. Perdão, liguei errado aqui. Então, a gente começa a monitorar. Em torno de 22% ele vai entrar o flow flow no motor. 22% do flow flow. O e-cam faz isso, então, isso daqui a gente não tem pra ficar se preocupando. Inclusive, o pessoal até tira sarra quando a gente fica cantando as coisas que o motor faz. Engine 2 está estabilizado. Começa em engine 1. Push is complete. Set parking brakes. Parking brakes set. Engine 1 está estabilizado. Manutenção. Duas partidas normais. Aguarde seus sinais aqui à esquerda. Está livre de desconectar equipamento. Obrigado. Até a próxima. 25% cd. E status. Isso que a gente fez aqui agora foi um flow que é esse aqui. Todo esse movimento que a gente fez na sequência ali, ele está descrito nesse flow aqui. Então, partidas normais. Aí eu venho e o que eu faço? Então, é lógico, eu faço as duas funções aqui, mas engine mode selector eu volto para o normal. APU bleed off. Verifico anti-ice aqui. É como se fosse um check em cruz. A gente desliga a bleed. Desliga, faz um anti-ice. Verifico anti-ice. Como se fosse uma cruz. Está vendo? E aí desliga o start is master switch. E aí eu venho e clico em status. Isso é o flow para mim. Aí, na sequência, quem vem é o flying. É um check de performance, praticamente. Coloca em arm it, zero, flaps de configuração que a gente vai usar, trim que a gente vai usar, 25% cd. E vem em status novamente e verifica se não tem nada. Terminou o flow. O que que vem? Checklist. Então, after start. E-cam anti-ice, off. E-cam status, check it. Pitch trim, 25% cd. And rudder trim, check zero. Então, terminou o flow. Pode pedir a autorização para o táxi. Pistão de direita. Taxi to holding point runaway. Via uniform and yank. Então, está liberado o freio. Luzes de táxi. Dá um motorzinho. Direita livre. Esquerda livre. Manutenção já está desconectada, livre. Começou a rodar, a gente vai fazer um check de freios. Então, brake check. Aí a gente olha aqui embaixo. Pedal pressed. Check zero. Tem que dar zero, porque senão pode ser que o sistema alternado de freio está funcionando. E aí não é ideal, né? Tem que voltar para a manutenção. Então, iniciou o táxi. Flat controls check. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Aí a gente desconecta o rudder aqui nesse botão. Estão vendo? Pedal desconecta. Pressiona ele para baixo. E faz o check de pedais. Full left. Full right. Neutral. Então, está checado. Caiu a conexão aqui, porque eu encostei na placa de rede. Vou conectar já já aqui. Sempre olhando para fora, porque é a hora que você faz mais merda. Então, essa sequência que eu fiz aqui de checar os controles, já libera o flying para fazer outro check. Ligo o radar. Eu não vou ligar por causa de performance. Fica muito lento a minha máquina. Predictive wind shear. T-Cast. Ver se está tudo certinho já no código transponder. Max. NTO config. Terrain on NLD. A gente ativa também, mas aqui fica muito pesado para mim, então eu não vou ligar. Fazendo tudo isso, olha só. É praticamente o check para o takeoff, praticamente. Está vendo? Radar. HTC, que é o transponder. Terrain NND. Auto break. E o TO config que a gente fez. Face flow. O que vem? O que vem? Checklist. Então, before takeoff checklist. Flat controls. Check it. Check. Os dois checkam. Flat instruments. Check it. Briefing. Já fizemos. Confirmed. Flap settings. Confir 1.3. V1 VR V2. Flex stamp. V1 141. 141. 147. Flex stamp 55. E cam memo. Takeoff. No blue. Então, before takeoff checklist. Down to the line. Left side clear. Vou adiantar aqui praticamente o que vai ser feito na decolagem. Então, a gente vai continuar com esse cara aqui. E aí, before takeoff, é uma sequência que o not flying vai estar fazendo. Está vendo? Coloca a gente air array assim que a gente tem autorização. Que nem aqui em Brasília, a gente só monitora a frequência da torre. Então, a gente chegando perto do ponto de espera, geralmente eles já falam, né? Ó, o TAM 3057 está autorizado alinhar e decolar do pistão no mundo direito. Vento de tanto e vai embora. Então, quando a gente recebe essa autorização, automaticamente já começa esse flow do flying. Do not flying, perdão. Ativa o T-Cast. Avisa a tripulação que está autorizada a decolagem. Engine mode selectors. Sliding table a gente guarda. Takeoff runway. A gente só checa qual que é a pista. E packs. Eu acho que a TAM deve decolar com packs on também, mas eu sei que a Vianca decola com packs off. A gente vai decolar com on para diminuir um pouco o workload aqui, que afinal de contas a gente está fazendo tudo sozinho. Então, o próximo flow é esse cara aqui, entendeu? Assim que a gente recebe a autorização para a decolagem. Vou já descrever aqui que a gente está autorizado, né? Runway 11, right. Takeoff. Então, teoricamente, vamos supor que a gente já tenha recebido a autorização para a decolagem. A gente vem e já começa a fazer a sequência. Então, avisa aqui em... Esqueci qual que é o botão aqui. Que é a PA. Você anuncia lá dentro, né? Tripulação autorizada a decolagem. Engine mode selectors. Sliding table guardada. Takeoff runway. A gente já pode dar aqui. Esse é o start, é o trigger para avisar a tripulação lá. O trem de pouso. Luz de pouso. Você vai ver que ele vai anunciar lá atrás. Está vendo? Então, checklist. Depois do flow, né? Down to the line. Takeoff runway. 11, right. Cabin crew advised. Já avisamos lá atrás. TKS. T-A-R-A. Que é essa posição aqui, né? É a última aqui embaixo. Engine mode selectors. Normal. EPEX. Both on. Está vendo que o checklist faz tudo que praticamente o comandante já fez. Ou, no caso, o flying teria feito aqui atrás. Então, a gente vai entrar na pista. A gente vai alinhar. Vamos disparar os pronômetros. Eu vou anunciar takeoff. Vamos colocar o motor a mais ou menos 50% de potência. Para estabilizar a potência nos dois motores. Assim que estabilizar, a gente completa para flex. Vamos conferir a temperatura 55 graus aqui. Ele vai 90% de potência que ele vai utilizar. Até 80 nós, eu vou avisar trust set. Caso negativo, a gente aborta a decolagem. Se a potência não tiver... Então, right side clear. Deixa eu conferir aqui. Left side clear. Caso não estabilizar até os 80 nós, a gente vai abortar a decolagem. Então, a próxima vai ser a 100 nós. A velocidade que a gente canta também é 100 nós. Que é para anunciar. Tipo assim, olha o comando. A gente está em uma energia elevada aqui. E abortar a partir de 100 nós já é um risco para a gente. Então, depois V1, a gente canta 5 nós antes. E VR, a gente roda a aeronave. Então, vamos lá. 50% Coronômetros Takeoff Click, click Então, a gente lê o FMA. Men, flex 55 SRS runway, autothrust blue. Truss set, 90%. 100 knots. V1 Rotate Positive Climb Gear Up Navigation Sempre cantando o FMA. 600 pés ou 700 ele já vai pedir o Climb Trust. Climb Trust Flap Slur. Posso jogar direto para 1. Aumentar a velocidade até a velocidade de Slat. Olha. A hora que passar o S Speed aqui, a gente pode recolher pela Flaps Zero. Flaps Zero, Speed Check, Flaps Zero. Day After Takeoff Checklist. Land Gear, Up. Já desligar as luzes. Lights Off. Flaps Retracted. Packs, Bull Thon, Down to the Line. Só que quando a gente passar o nível de transição, que a gente vai... que é 7 mil pés aqui, aí a gente vai estar usando o restante do checklist ali. Após a decolar, a gente tem um Flow também, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Engine Mode Selector, T-Cass, Anti-Eyes e APU Bleed Master Switch, se tivesse ligado. Então, o próximo é só 10 mil pés, lá. Sensibilidade do joystick é um caos aqui. Então, a Transition Altitude, Bar Reference Set Standard, Crossing 7,400, Now. Aí, continua o checklist, Below the Line, Bar Reference Set and Cross Check. Second AutoPilot is on. DVEB, ele vai nivelar 090, tá vendo? Que é a primeira restrição da carta de saída. Só que aqui, eu vou liberar essa restrição, vou continuar a subida. Flight Plan 090 aqui, ó. Vou dar um Clear. E aí, ele vai continuar a subida. A gente tá sem tráfego vindo pra Brasília agora, pelo menos aqui no EVAP. Então, não tem problema nenhum a gente seguir. Próximo Flow, então, 10 mil pés, ó. Lights off, signs off. Vou deixar aqui em Airport, aumentar o Range. Terrain, ONND, estaria ativado, a gente desliga. Então, ó. Landing Lights, City Belts, UEFI, a gente trabalha como a gente quer. E CAM Memo e o Clear, Copy and Check que a gente faz. Que é o quê? Clear, que é dar um Clear em todos os rádios que a gente usou, porque a gente não vai mais utilizar eles aqui agora. Já vai estar só lá na frente, vamos deixar eles automáticos. Copy, não vamos retornar pra Brasília mais, porque já estamos numa altitude segura. Se precisar, a gente retorna, mas aí a gente faz o plano de novo. Então, a gente pode copiar o plano de ir até Porto Alegre. No Second Five Plan. Copy and Check, Progress. Ou seja, qual que é o nível ótimo pra esse voo aqui pra Porto Alegre? Ele tá dando aqui, ó, o 370. Nós estamos selecionados o 360. Como a Decida pra lá é par, então vamos manter o 360 mesmo como nível pra essa rota. Se de repente fosse o caso de o nível ótimo que estaria o 380, a gente pode até jogar o 380 aqui e continuar a sequência. Pra você mudar isso, inclusive, tem até o próprio... Se você quiser ir pro 380, se eu só jogar aqui 380, apertar pra frente, um push, que ele já automaticamente muda pra você ali no FMGC. Ele automaticamente faz essa alteração do nível pra você, não precisa nem digitar ali no FMGC. Então, passamos os 10 mil pés, aí quando a gente estiver nivelando, eu faço mais um checkzinho e já volto aqui. Então, nós estamos quase nivelando aqui. 36 mil pés. Essa aeronave, ela tem uma coisa bem interessante, ó. Ela tá em MAC aqui, Alt Star, ou seja, estou chegando na altitude. Ela vai entrar em Alt Cruise quando ele atinge os 36 mil pés. Essa função Alt Cruise, eu achei uma das coisas mais brilhantes que o Airbus tem, assim, de sacada. Esse Alt Cruise, ele permite que a aeronave suba ou desça até 50 pés pra buscar a velocidade. Por exemplo, assim, as variações de velocidade que ele pode ter de motor. Evitando que o motor fique acelerando e voltando pra manete. Em vez de tentar acelerar e voltar e ficar aquela coisa de ficar trocando de potência o tempo todo. O Airbus, ele mantém essa variação de até 50 pés no nível de cruzeiro, descendo o nariz, subindo o nariz, bem suavemente, pra evitar que o motor fique acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando, pra manter a velocidade indicada que você colocou no FMC. Então, eu achei bem legal essa sacada. Então, o que a gente faz aqui no Cruise? Você vai praticamente checar todas as telas do Ecam. Você vê em Engine, vê se não tem nenhuma das telas tem alguma informação em Amber, né? Nenhuma informação que pode estar sendo algum tipo de coisa preocupante. Isso aí. Tudo ok? A gente diz essa descravidência de novo e já mantém novamente a, praticamente, a tela principal de cruzeiro. Chega o progresso do voo aqui, em Progress. Quantidade de combustível consumida, você pode verificar aqui em Fill. Ó, quantidade utilizada, mais a que você tem. Então, com isso, você consegue fazer um cálculo aí pra saber o Fill Prediction, né? Mais o tempo de voo que você tem, como... Aí você vai fazendo isso daí. Aí a gente tem, durante o voo, eles têm na load sheet, né? Na papelada, você vai fazendo esse cross-check aí com a quantidade de combustível. Nav Accurancy. Você que checa também aqui, ó. Tá em High. Então, a gente tá voando a RNAV aqui. O mínimo requerido pra essa rota é uma. E a gente tá com 0.1. Então, 0.1 de defasagem aí, tá? Tá belezinha. E o radar, a gente ajusta conforme necessário. E se for, no caso, né? Tilt. Só pra cima ou pra baixo, pra poder monitorar e varrer aí o nosso nível de cruzeiro. Aqui em Flight Plan, a gente consegue ver também, ó, nessa segunda página, a questão de Fill Onboard previsto pra chegar em cada um dos pontos, tá vendo? Então, é nisso que a gente faz os cálculos e vê se realmente tá batendo. Por exemplo, se a gente vai chegar lá em Taquara com essa quantidade de combustível. Até mesmo pra você ter uma ideia de reserva e tudo mais, pra poder alternar caso o aeroporto de destino esteja fechado. Então, é isso. Praticamente, é isso daí que a gente faz em cruzeiro. Aí a gente volta só lá na descida mesmo pra conferir. Fazer o briefing pra descida e tudo mais, pegar o Atease e a gente já volta novamente. Estamos a praticamente 80 milhas pra descida. 73 milhas. E agora a gente começa a nossa programação pra chegada lá em Porto Alegre. Praticamente, ó, a gente pega o Atease inicialmente, né? Então, agora das 17, perdão, das 14 e 30 do Loo, estamos às 15 e daqui a pouco vai virar o Atease lá. 170 com 9, a pista mudou, tá? A pista agora é 1 no 1, então a gente vai ter que alterar tudo o FMC aqui. 130 variando pra até 200 graus. 4 mil de visibilidade com chuva leve, esparsas a mil pés e overcast a 2 e 300. Vamos, tá com 21 graus e 1022. Então, qual que é a... Então, vamos primeiramente ir lá nas cartas e já verificar, já fazer a alteração da chegada e tudo mais. Então, vim aqui pra Flight Plan, Porto Alegre, Arrival. A gente vai estar chegando agora com o Vitor. Deixa eu ver se eu separei o Vitor mesmo. ILS Vitor dá 1 no 1. Então, seleciono aqui o Vitor. Com... A chegada é a mesma, se eu não me engano aqui. Só muda o nome, CUT2Alpha. CUT2Alpha. As vias aqui, a gente vai nesse LS, via UGVUG. Insert. Vamos só conferir aqui. Tirar as continuidades. Se eu não me engano, Tina e a BOC. A BOC é o Overfly. Vou confirmar aqui. Overfly, tá confirmando aqui com esse triângulozinho. Mudamos a pista aqui. Então, só conferir novamente se tá... As posições estão batendo, né? No plano de voo, Constraint. Então, aqui a gente pode conferir também as nossas restrições de altitude e tudo mais pra essa chegada. Só confirmar se a ligação dos pontos tá correta. A gente tem umas divergências aí. Então, vou tirar o UGVUT aqui. Direto de a BOC pro externo. Então, eu posso tirar o UGVUT ali também. De a BOC, aí a gente consegue prosseguir diretamente. As restrições... A altitude dessa carta, ó. 170, GLU 080 no máximo, no mínimo, né? Então, a gente consegue já ver aqui, ó. GLU abaixo de 080. Anterior aqui também a posição, cadê? Do sul, abaixo de 170. E aí vai seguindo, ó. Tina acima do 060. Mais adult plus, 060, né? 6 mil pés ali já. A BOC, 2 mil. Acima de 2 mil. E POSB, 2 mil também. Já estão todas ali as restrições. Tá tudo conferido. A gente pode verificar aqui pela lateral ou aqui também na tela, conforme eu tô fazendo aqui. Vou utilizando em Constraint. Finalizado aqui o briefing das cartas de chegada, aí a gente pode seguir no flow, nesses próprios guidelines que a própria coisa tem, ó. O briefing de descida, a gente usa esse... A gente comenta aqui esse top hatch. Tá vendo, ó? É o flat plan. Então, é um desenho que praticamente você faz aqui no FMC, já com a informação de ATIS, né? Conforme a gente tá com ATIS, já dá pra gente fazer... Esse top hatch, que é o quê? Você vem em flat plan, confere os pontos que a gente fez aqui agora. Outra coisa também que é bom conferir, eu já vou fazer já daqui a pouco também. Lateral e Vertical Revision, né? Todas as pontas lateralmente e verticalmente, as restrições de altitude. Se a gente fosse fazer um ILS Hall Data mesmo, a gente ia colocar já todas as frequências aqui. No caso, eu vou deixar tudo em automático mesmo, porque a gente vai fazer um procedimento da RNAV. No Progress, você seca novamente a precisão. E aqui eu já posso colocar, ó... Porto Alegre. A gente vai usar a pista 1 no 1. Colocar uma referência direta pra pista de Porto Alegre, tá vendo? A 149 milhas, a gente tem uma distância e também a proa ideal pra chegar na pista diretamente em caso de emergência. Então, é uma referência legal aí. Então, ó, tá vendo? Continua o desenho. Performance. Performance, o que que ele engloba? Aqui a gente vai setar. Tá vendo? Performance, você, na página inicial, já mostra a distância pra nossa descida. Aqui, todas as informações de ATIS, ó. 1.022. 22 graus de temperatura. 21, perdão. O vento tá variando, mas eu vou colocar o principal. 170,9. Altitude de transição é o que tá na nossa carta de descida. Um pouquinho pra baixo aqui. 4 mil pés. A informação tá aqui, ó. Transição e altitude. Nossa VAPP. A altitude de... A nossa DA lá embaixo, em Porto Alegre, é 211 pés. Já vou deixar pronta aqui também. Radion F. Configuração vai ser em full flap. Nossa mínima limpa, tá vendo? 210. Às vezes o controle na descida, ele pede pra gente manter mínima limpa pra sequenciamento de tráfego. Então, você já tem ideia de onde ela tá aqui, ó. Tá vendo? Em Approach, você já tem essa informação de... De zero split, que eu tô vendo. Zero flap, né? Então, clean speed, 210 nós. Continuando a sequência aqui, em Performance. Aí vem Field Prediction. Não funciona no... Direito isso daqui no... Infelizmente, não funciona bem nesse simulador, no Airbus da Aerosoft. Mas aqui a gente teria o Extra Time, em caso de arremetida, pra seguir pro destino, né? No caso da alternativa. E Second Flight Plan, aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Second Flight Plan, a gente tá ativo a chegada lá em Porto Alegre. Então, que era a 2.9. Vamos ativar a que tá pra 11. Então, chegando em Porto Alegre, caso a gente não consiga pousar, a gente vai conseguir numa departure, a gente sai pela pista 1 no 1, segue na, sei lá, uma saída aqui, que eu não lembro agora qual a saída que a gente vai usar lá, mas na próxima eu vou fazer com mais... mais precisão pra vocês aí. Então, vamos sair, por exemplo, com a saída Figueiras. E... Tá vendo? Ele passa por FIG, e depois vai direto a Curitiba. Em Curitiba, qual a chegada que a gente vai utilizar? Então, a pista já tá... Vamos selecionar, por exemplo, aqui o ILS Quilo, da 1 no 5, com a chegada... Aí, lógico, você usaria a chegada correta lá, mas eu não vou colocá-la aqui agora. Então, o Second Flight Plan aqui, conferindo novamente, a gente vai chegar, tá vendo? Até Porto Alegre. De Porto Alegre, a gente segue saindo na saída Figueiras e segue depois, nessa chegada, até a pista 1 no 5, nessa chegada aqui, ó, no ILS Quilo da 1 no 5. Então, o Second Flight Plan já estaria pronto aqui, caso de arremetida em Porto Alegre, a gente já seguiria para esse plano que está na sequência. O briefing, então, o Top of Descent já tá aqui pertinho, 22 milhas. Tô fazendo bem ao grosso modo aqui, mas é lógico, a gente, com o tempo, começa a entrar em todos esses detalhes para aproximação, para não deixar nada de fora. qual que vai ser as velocidades e tudo mais, a gente já faz essa conferência ali, qual que vai ser o procedimento de arremetida, então, aqui é praticamente já as cartas, então, vamos seguir na sequência aqui, ó. Já conferi as restrições, então, a gente vai fazer a transição na altitude dessa carta aqui, a 4 mil pés. Após, vamos seguir para o ILS da Uno Uno, da Uno Uno Vitor, né? Então, o ILS é a frequência 110.30 com o curso 108. O FAP a 1.700 1.700 pés e a altitude de decisão vai ser 211 pés. Então, o 0.37 a gente vai estar cruzando ele a 1.700 pés, prossegue e decida até 211 pés aqui. Caso de arremetida, a gente vai subir para 4 mil pés mantendo a proa 108. Quando a gente ingressar na pista, quando a gente bater o glide aqui, quando ele pegar o glide aqui no FMA, a gente já pode vir aqui e setar a altitude que a gente vai usar para arremetida, que é 4 mil pés. E prossegue embora com a arremetida depois. Com o tempo, eu vou passar também mais informações sobre como fazer o ILS e tudo mais. Só um briefing rapidinho de como vai ser a nossa chegada lá depois. Pousando na pista Uno, vai seguir livrando na Fox ou na Eco. A pista está molhada lá, então pode ser que a gente livre na Eco para usar menos a ação de freio. Entra na Charlie e segue para o pátio. O pátio vai ser, ingressando aqui pela Charlie, vai ser a 4 Charlie conforme a gente já coordenou com a nossa coordenação de voo aqui. E agora é só iniciar a descida. para iniciar, solicitou para o controlador, vem aqui, seleciona, sem desacoplar o pátio. Vou descer até a nossa altitude de transição, o nível de transição. Então, inicia a descida, FMA, check, descent, a primeira restrição aparece em alt, em magenta aqui. Por quê? Porque você colocou 4 mil pés, mas ainda tem uma restrição que é no 0,60, então ele aparece em magenta para a gente aqui. Então, seleciona também para baixo aqui e o radar também coloca para baixo o tilt aqui para ele fazer a leitura para baixo agora. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta quando estiver cruzando 10 mil pés. Quase chegando nos 10 mil pés e eu vou continuar a gravação direto aqui. Agora são poucos minutos até o pouso. Passando os 10 mil pés, ó, sequência de notifying, manage light sound, city belt sound, volta o EFIS então para constraint, invés de airport escutava, liga o landing system, radio on F. A gente já seleciona os pontos e confere o ILS porque a gente vai estar ativando o landing system aqui, E engine mode selector a gente confere se está em normal. Caso estiver chovendo, chuva pesada, coisas do tipo, a gente costumou usar em on. Então, eu vou até adiantar que já estamos chegando em 11 mil pés, daqui a pouco ele vai reduzir para 250 nós. Vamos adiantar que já o TEN te usa. light sound, city belt sound. Aqui a gente volta para constraint para poder ver as restrições da descida. Landing system já ativou aqui praticamente o sistema de ILS. Esqueci o que era o próximo. Radio navigation, a gente confere então em radio nav aqui, frequência DLS já entrou a 110.30 com 108. E engine mode selectors vamos manter em normal time. Daqui a pouco a gente vai ver aqui uma letra D que fica aparecendo aqui na frente onde ele vai fazer a redução para approach speed. Ele vai armar, na verdade, essa aqui em performance, ele vai armar a fase de aproximação que é essa aqui, perdão. Então no approach phase ele já reduz para mínima limpa e já deixa o avião praticamente na velocidade pronta para você começar a programar o seu ILS. Já na velocidade ideal para o ILS. A gente está com tráfego a 10 milhas à frente, 3.400 pés abaixo. Acho que é o tráfego da Google se não me engano que está aparecendo aqui. A gente vai fazer uma aproximação já estabilizada como a gente tem um tráfego à frente a gente já vai deixar a máquina praticamente configurada na hora de cruzar o externo. Então assim que ele pedir para reduzir ali na approach speed a gente já vai fazer a redução para 210 nós que é a mínima limpa e aí agora ele está diminuindo aqui está vendo? A approach speed agora já diminuiu a mínima limpa 9.3 conforme a gente está mais baixo. a gente vai reduzindo para a mínima limpa já vou colocar flap 1 já esperar ele reduzir um pouco mais flap 2 e aí na sequência trem de pouso embaixo já vou armar o speed brake e tudo mais e deixar ele pronto. Uma coisa que eu esqueci também no cruzeiro a gente já seleciona qual que é o auto brake que a gente vai usar. A gente vai usar o medium aí por conta da pista estar molhada. renovando aqui o briefing para não ficar nada esquecido 108 cursos da aproximação final com 110.3.0 já está citado caso já remetido então se eu entrar no glide a gente já seta 4.108 subir para até o papavo 0.106 ele está atingindo o tina lá com uma restrição está vendo a primeira restrição da carta de 6.000 está até legal você ir acompanhando na carta mesmo o tina tem que estar acima do 0.60 então ele vai atingir está vendo o alt apesar de a gente ter pedido para ele descer até 4.000 ele vai parar em 6.000 por conta da restrição da carta por isso que ele aparece alt em alt aqui em magenta se por exemplo nós estivéssemos descendo lá atrás tivéssemos colocado 7.000 aqui ele estaria aparecendo alt em azul para a gente porque a primeira restrição que a gente vai atingir é a de 7.000 que eu selecionei select em azul esse cronômetro a gente vai usar assim que passar o FAF também para cronometrar o tempo até o missa da plot point alt constraint sempre lendo o FMA que ele tem informações muito precisas do que está acontecendo com a aeronave no momento daqui a pouco a gente vai passar pela altitude de transição e aí approach checklist nosso gross weight de 58 toneladas então está bem abaixo do peso máximo de pulso a aeronave já pegou a frequência do DLS está vendo imagina aqui as duas posições então já estamos quase atingindo a altitude de transição eu vou liberar a descida até 2.000 1.700 na verdade que é o nosso FAF e transition altitude transition level perdão então vamos para o check approach checklist briefing está conformed e campo status checked nenhuma informação setbelts está on dá para ler aqui também setbelts battle reference set now set minimums 211 pés setados aqui embaixo está vendo então ele já está reduzindo agora para a mínima limpa e a velocidade está abaixo aqui dessa linha então a gente já pode dar o flap speed check flaps 1 está dentro do glide praticamente aqui eu já posso dar um approach autopilot 1 plus 2 glide slope blue lock blue autopilot 1 plus 2 velocidade para o flap 2 já está dentro speed check flaps 2 gear down flaps 3 speed check flaps 3 trem baixado então já posso armar aqui e as luzes de pulso speed check flaps full glide slope lock já pegou todo mundo quase tive que intervir aqui e o landing checklist tem que cruzar o flap a gente não pode esquecer de liberar o cronômetro cabin crew advised alpha thrust speed auto brake medium e e camelo landing no blue ele vai aparecer aqui quando a gente cruzar o flap já pegou o glide slope então altitude de arremetida 4.000 a gente não vai aparecer aqui quando a gente a previsão do tempo que estava marcando lá ele não entrou mas eu vou ver se ela entra agora então ó externo dispara o cronômetro no faf landing memo aqui também ó nenhuma informação tudo batendo 9 da ghoul na pista só aguardar ele livrar lá anunciar pra gente na final após o pouso então provavelmente é foxtrot delta foxtrot e segue até a posição liberando aqui na chart até a 4 já com certeza auto thrust off auto paro chave 500 checker 400 300 não faço isso em casa tá eu dou uma aumentadinha na potência pra ele dar uma passar um pouco mais liso 200 ao invés de tocar mais pesado o ideal é tocar na marca sempre 100 tá vendo eu dou um pouquinho de motor 70 60 50 40 30 20 retard 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 spoilers reverse green de cell de cell 70 knots recolhe os reversos recolhe o reverso cronômetro de novo que é o tempo de cooldown do motor auto brakes off agora a gente vai ter um outro flow aqui no after então vamos reduzir aqui então eu começo aqui ó desacoplo esse cara então o not flying vem desliga o radar predictive wind system stand by terrain e ND a gente desativa isso daqui era a minha parte conta 1001 1002 1003 e dá o start nebio por que que a gente dá start aqui ó pra no cooldown do motor pra caso de se quiser fazer o taxi out o taxi in na verdade com o motor em desligado né um dos motores apenas fazer o taxi tem um tempo certo aí pra você poder desligar o motor se eu não me engano três minutos tem aqui embaixo no check list taxi in shutdown após single engine taxi after 3 minutos então after landing flaps retracted spoilers disarmed APU start radar off and stand by predictive wind shear system off and after landing checklist completed então a gente vai seguir aqui pela delta até a charlie na charlie 4 charlie que é a posição em frente a menos que não tenha ninguém lá um pouzinho razoável até menos 46 não é ideal vocês fazerem isso que eu faço porque na verdade como eu tô gravando pra companhia então é questão de querer ter um uma razão de toque mais baixa você acaba fazendo isso dá um motorzinho segura o nariz vai brincando com ele em cima da pista mas o ideal é tocar na faixa de na marca de de pouso lá mesmo e acabou aparentemente a 4 charlie tá ocupada ali ó já deu tempo de cool down do motor se quisesse desligar um dos motores a gente desligaria ele e adicionaria a bomba elétrica do sistema amarelo hidráulico amarelo não vai ser o caso 4 charlie seria essa que tá alinhada aqui como já tá uma aeronave na posição vou pra próxima aqui então ó desliga as luzes de táxi pra entrar no gate sempre muita calma e elegância e o bleed já não vai ser senhora queibiam gente 8 7 41 42 41 Então, engines shut down, fuel pumps off, side off, e parking checklist, APU bleed on, engines off, seat belts off, fuel pumps off, parking brakes and shocks, vou deixar released e vou considerar em place. Se fosse fazer o finalizar, então vou fazer para finalizar mesmo completo aqui, ADIRs off, APU bleed off, emergency exits, signs off, parking brake and shocks, bateria off e a máquina está toda desligada. Isso aí, o pouso foi com menos 46, razoável até. Acabei não fazendo, mas o after landing é aquilo que eu tinha feito, eu dou o desarma aqui no spoilers, aí o outro vem fazendo tudo, radar, predictive wind shear system, o engine mode, os flaps que eu recolhi, o TCAS, APU e anti-ice também. Aí as luzes de pouso quem desliga é offline também. Isso aí, galera. Acho que finalizou um pouco mais de conhecimento sobre a operação do Airbus. Qualquer dúvida aí, se eu estiver falando besteira também, vocês podem em qualquer momento fazer qualquer correção. A gente está aqui para trocar informação mesmo. Valeu, até a próxima.